Galera aí, já bebeu a tua água, tomou o teu café, fez o teu lanchinho, agora a gente vai voltar para a segunda parte de acentuação. Então a gente termina o processo teórico, aí vamos fazer exercícios. Lembrando, a gente sempre deixa a parte do exercício para a última parte da aula, tá? As primeiras partes, por exemplo, se a aula é dividida em duas partes, primeira aula só teoria, segunda parte finalização da teoria e o exercício. Se a aula tiver três blocos, primeiro bloco só teoria, segundo bloco só teoria, terceiro bloco, finalização da teoria e o exercício. Pode acontecer de nós terminarmos a teoria nos dois primeiros blocos e no último bloco ser apenas a parte do exercício. Agora, no primeiro bloco não tem como a gente cair para dentro do exercício, afinal de contas ainda não esmiuçamos toda a parte teórica, beleza? Então vamos lá, continuando a nossa pegada. A gente já tinha visto o que era paroxítona, o que era proparoxítona, o que era oxítona. Vimos na regra básica como é que funcionava. E agora a gente está trabalhando o quê? Os casos específicos para poder definir. E aí nos casos específicos a gente chegou a olhar a parte dos monossílabos, a parte dos oxítonos e a parte dos paroxítonos. Agora a gente vai dar uma olhada nas proparoxítonas, ou seja, nos proparoxítonos. Então acompanha aqui comigo, ó. Proparoxítona, acentuam-se todas. Todas, essa é a regra. Fósforo, partícula, álibi e por aí vai. Então caramba, você precisa gravar alguma coisa aqui? Não, né? É só você simplesmente acentuar todas as palavras que a sílaba tônica estiverem na antepenúltima sílaba. Agora, olha a regra do hiato. A gente viu isso com calma, lá no primeiro bloco. Então acompanha aqui comigo, ó. As vogais I e U receberam acento agudo quando forem segunda vogal tônica de hiato e estiverem constituindo sílabas sozinhas ou acompanhadas de S. Exemplo, Bahia, Faísca, Baú, Balaustre e por aí vai. Então reparem, ora o I e U sozinhos, ora acompanhados da letra S. Mas não importa, é a mesma regra, é a regra do hiato. Agora vamos começar a fazer umas brincadeirinhas, tá? Então vamos lá, ó. Superopa, o que é isso? É pra você ter atenção, é o nosso observação. Então acompanha aqui comigo, ó. Regras modificadas pela reforma ortográfica. Cai o acento dos ditongos abertos I e OI nas palavras paroxítonas, ou seja, sílaba tônica penúltima. E aí é o seguinte, meu companheiro. Eu quero deixar isso bem claro. Cai, quando é EI e OI na posição de paroxítona. Porque se for oxítona, a gente vai manter. Por enquanto, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Como era e como ficou. Então, ó. Ideia, plateia, jiboia, boia e heróico. Tá vendo? Viu que eu não precisei ler aqui e ali? Eu não precisei ler como era e depois ler a palavra como ficou? A pronúncia é a mesma e foi assim que os caras que fizeram a reforma pensaram? Caramba, se a gente fala com ou sem acento da mesma forma, aquele acento é desnecessário. E eles foram e tiraram os acentos das palavras que possuem ditongos abertos em E e OI nas paroxítonas. Mas, olha só, foi mantido nas oxítonas e nos monossílabos tônicos. Então, aqui, ó. Constrói, destrói, dói, fiéis e por aí vai, meu companheiro. Agora, volta ali comigo. Tá vendo essa palavrinha aqui, ó? Heróico. Ela é um prato cheio para cair na prova. Porque o camarada pode colocar heróico e herói. E aí você vai lembrar que as duas, antigamente, tinham o acento. Hoje em dia, apenas uma tem o acento. Afinal de contas, as paroxítonas com ditongos abertos E e OI perdem o acento. Então, ó, heróico, perdeu. Perdeu, tá vendo? Tá aqui, ó, sem o acento. Mas e a palavra herói? Ela tem o ditongo aberto, beleza. Mas é na última sílaba, é um oxítona. Então, quando você tem um ditongo aberto na última sílaba, não importa até se é E e OI. Oxítonas com ditongos abertos levam acento sempre. Detalhe, tá vendo que é uma regra diferenciada? Tá vendo que não tá naquele quadrinho básico que a gente trabalhou? A, E, O, EM. É uma regra diferenciada. É uma oxítona terminada em ditongo aberto. Então, quando tem um oxítona terminada em ditongo aberto, sempre tem um acento. Pra quem mora aqui no Rio de Janeiro, não pode dar mole, né, meu companheiro? Porque basta pegar a barca que você vai visualizar lá no comecinho assim, ó, lá na frente da barca, a palavra Niterói. Se Niterói tem acento, né, meu companheiro? Niterói, com certeza, também tem acento. Só que é o seguinte, a gente fez o primeiro opa aí e tem o segundo opa, porque a gente vai manter o acento nas palavras oxítonas terminadas em ditongo aberto. É E, OI, qualquer um, essa é a verdade. Agora, quando a palavra paroxítona termina em R, o acento nos ditongos E e OI também se mantém. Como as palavras MEIER e a palavra DESTROIER. E é o seguinte, né, meu companheiro? Esse é o bom, né, isso é o bom de morar no Rio de Janeiro. Pelo menos nessa parte, né, da acentuação. Camarada mora em Niterói, então vai a Niterói, ele não vai errar a palavra herói. Pô, e o camarada que pega o meu 85? E aí? Irajá, é Irajá o quê? É Irajá MEIER, né? Irajá MEIER. Meu irmão, camarada que pega o meu 85, ele vai errar MEIER? Mas não vai mesmo. Então, olha só, tá vendo que aqui em MEIER e DESTROIER nós temos os tongos abertos? E detalhe, é na posição de paroxítona, só que elas são terminadas em R. Então, neste caso, a gente vai manter o assento, mesmo que seja uma paroxítona. É uma exceçãozinha àquela regra da própria reforma. Tranquilo? Até mesmo porque, meu irmão, imagina o trabalho que ia dar apagar toda a palavra MEIER lá do meu 85. Imagina, pô, o camarada não quis arrumar problema com a companhia lá dos ônibus, né não? Então, vamos lá. Seja, tu é bobão, hein? Então, vamos lá. Vamos continuar aqui, ó. Gente, ó, como eu disse a vocês, lá no iniciozinho, era preciso fazer a reflexão. Afinal de contas, estava dentro lá da parte das paroxítonas, então não poderia deixar de falar. Agora, a gente vai reforçar mais uma vez, ó. Cai o assento circunflexo nos hiatos com vogal repetida. Então, vou, enjoo, leem, creem, veem. Então, nestes casos, a gente perde o assento. O negócio é o seguinte, o cara só não pode confundir este assento perdido na letra duplicada com o assento circunflexo diferencial, que daqui a pouco a gente vai falar mais um pouquinho, mas você tem de ficar atento, tá? Então, letra duplicada é uma parada. Então, ó, a letra duplicada na palavra tem o, o, e, e, então não vai ter mais assento, ok? Então, vamos lá. Terceira coisinha aqui para a gente prestar atenção, ó. Cai o assento nas vogais i, i, u antecedidas de ditongo crescente. Nas palavras paroxitonais. Então, aqui, ó, feiura, saúpe. Então, isso perdeu. Opa! A regra de acentuação diz que i e u são acentuadas em hiato. Sozinhos, na sílaba ou seguidos de s. Agora, hiato, obrigatoriamente, é vogal mais vogal. Por isso que o i e u estão na posição de segunda vogal. Quando a gente disse sa, i, da, ua, primeira vogal. O i, segunda vogal. Então, é vogal mais vogal. E aí a gente forma o hiato, porque deixa aquela vogal isolada. Nas palavras acima, como feiura e saúpe, o que temos é semivogal mais vogal. Por isso, a regra do hiato não se deve mesmo aplicar. Então, meu companheiro, repararam que aqui é uma paradinha diferente? Então, se a paradinha é diferente, a gente não coloca na regra do hiato. É só para você ficar atento, tá? Para não dar mole. Agora, acompanha aqui comigo, ó. Note que a regra ainda se aplica em guaíba ou guaira, porque aqui temos vogal mais vogal. Uma vez que os ditongos são decrescentes. Opa, dois. Lembre-se de que a mudança só vale para as palavras paroxítonas e não para as oxítonas ou proparoxítonas. Como tuiuiu, tuiuiu, caraca, palavra difícil de falar, piauí e minúscula. Então, ó. Essas daqui, eu acho até que vocês não iriam dar mole, né? Tuiuiu e piauí. Porque a gente já sabe que nós vamos perder o acento nas paroxítonas. Quando é oxítona ou então quando é um monossílabo, já não perde. Só que aí aparece uma palavra com maiúscula. Aí você vai pensar, porra. Então, aí, ó. Cisne, regra do hiato, coisa e tal, pá, 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 não sei o que, coisa e lá. Meu companheiro, aqui é a proparoxítona que se sobressai. Então, se eu falo maiúscula, olha, ó, maiúscula, então tem que entrar na regra da proparoxítona e não adianta. Não tem como perder o acento aqui de jeito nenhum, ok? Então, vamos lá. Agora, olha aí. Com relação ao U, caem o acento agudo e o trema nos ambientes. Guê, que, qui e guê, gui, vai cair. Então, aqui, ó. Como era? Apazigue, argui, averigue, consequência, linguiça. Então, as pronúncias eram e continuam sendo da mesma forma. Não faz a menor diferença a questão do trema e deste acento agudo aqui. Agora, é óbvio que a questão do trema é algo que chamou muito a nossa atenção. Então, o camarada ficava pensando, pô, mas se eu tirar o trema, como é que eu vou falar linguiça? Caramba, meu parceiro, você já falava linguiça e vai continuar falando linguiça com ou sem o acento. Você já não colocava, essa é a verdade. Então, não fez a menor diferença. E aí, o cara pode colocar uma dessa na prova? Pode. E sabe por que ele pode colocar? Ele pode colocar uma questão de acentuação misturada numa questão de reescrituras de frases. Então, ele coloca assim, ó, dentre as opções abaixo, assinale aquela em que há erro de grafia, em que há erro de acentuação, ou pior, dentre as opções abaixo, assinale aquela que apresenta erro quanto à estrutura padrão culta da língua portuguesa. Ou então, dentre as estruturas abaixo, dentre as opções abaixo, assinale aquela que está em desacordo com o padrão culto da língua. Pô, nessa hora, o camarada pode trabalhar qualquer coisa. E aí, ele vai e coloca uma frase, né, um período meio grande. E aí, no meio, no meio do período, caramba, ele coloca linguiça, consequência, contrema. Pô, você está nervoso, procurando uma porrada de coisa. Aí, tem lá negócio de crase, tem lá negócio de pontuação, tem lá negócio de concordância, casos especiais. Aí, você está antenado naquilo dali, prestando atenção. Aí, vem uma linguiça, um consequência com trema. Se você não estiver muito atento, meu companheiro, você vai derrapar. Então, fica de olho aí e não dá mole. Olá, meus amigos, minhas amigas. E aí, você está gostando aí dessa aula dos professores Sidney Martins? Você quer baixar esse material de apoio? Rapaz, aqui você pode baixar esse material de apoio gratuitamente aqui no Lá Concurso. Basta você clicar aqui embaixo e você aí fazer o download desse magnífico material do professor Sidney Martins. Agora, se você quer continuar assistindo o restante dessa videoaula, aliás, se você quer, além de assistir o restante dessa videoaula, você quer fazer o curso completasso de Língua Portuguesa 2017 com o professor Sidney Martins, são 25 aulas, 25 videoaulas bastante objetivas, incluindo teoria e exercícios por 21 horas e 17 minutos de videoaulas, 60 dias de acesso. Sabe qual que é o investimento? 70 reais, o melhor custo-benefício é aqui no Lá Concurso. Está certo, galera? Então, espero vocês aqui no Lá Concurso com o professor e amigo e parceiro Sidney Martins.